Quando você exporta um arquivo do InDesign, como esse aqui, esse meu modelinho, ele já vem direto aqui pro sigil e aqui no sigil, ah, normalmente pra quem não tá habituado, esse choque entre a estrutura, né, visual, hoje o sigil, ele é bem dividido em três blocos ele do lado esquerdo tem toda a estrutura do livro, separado em pastas, né, você, quando exporta do InDesign, todo o conteúdo vem pro arquivo HTML, as folhas de estilo vem pra um arquivo CSS, né, que é responsável pela estilização, então lá no InDesign eu tenho um parágrafo um estilo de parágrafo com o nome autor, eu tenho um estilo de parágrafo com o nome citação e eles são reconstruídos dentro do EPUB dentro da folha de estilo, então se eu for aqui eu encontro autor, citação e assim todos que eu tiver utilizando o livro digital, né, aqui no InDesign então você tem essa estrutura aqui do lado esquerdo, pra quem é um usuário um pouco mais antigo, né, no início o sigil permitia ter um preview junto com o código junto com a formatação, né, a estrutura do livro. Hoje, hoje não mais, a gente só visualiza aqui o código e aqui que você tem um preview da página então é um ambiente assim bem estruturado pra gente trabalhar. Uma primeira dica que eu dou, né, isso aqui é a marcação, né, do HTML então é muito prático porque você pode ir marcando aqui o preview, obviamente que essa aba de preview, essas abas todas estão aqui no menu View, tá vendo, ó, Book Browser, Preview, Table of Contents, ele ainda tem mais algumas aqui em Toolbar que são essas que estão aqui em cima. Apesar de ser um software open source, ele tem uma estrutura muito bem feita então você tem essa marcação. Agora, a primeira dica que eu tava falando aqui no menu Tools, o menu Tools do sigil, ele reúne, né, assim, funções bem práticas de até adicionar a capa, mas a capa eu vou adicionar de outra forma, os metadados, fazer toda a parte de sumário a parte aqui de EPUB 3 também, de lidar com o sumário. Ele tem um recurso aqui que eu sempre dou esse comando que é ele vai indentar, ele vai reestruturar o HTML, dar um espaçamento pra ficar um pouco melhor, né, digerível aqui, visualmente Então, se você tá com aquele código meio bagunçado, então ele já começa a separar aqui os parágrafos já fica mais fácil de você absorver essa informação Deixa sim, reforço aqui asta Aqui o